um bloco do dia vamos lá eu coloquei um apoiador de uma garrinha para apoiar a porta para segurar a porta uma garrinha apoiador de porta é uma galinha gente argila de verde para colocar o rosto para ficar bonito o balde de água para colocar água para o Thor e a caneta azuis e preta perurito tic tac brilhante por grite branco rosa e rosa e rosa e rosa e rosa ah meu Deus tem começado tudo novo o apoiador de galinha para segurar a porta o balde de água brilhante e rosa bebê brilhante rosa pink ó são esses esses comprinhas de cidade que eu comprei um beijo beijo é com sabor de coragem para vender meia escreve meu canal rmb no youtube rumo 13 é escrito compartilha